Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa, tamo junto, tamo chegando, chega mais, vem que vem. Tudo isso e muito mais o nosso Pulseira de Prata que está no ar, alô menina, alô menina, chega mais, porque a partir de agora, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, vai ficar muito bem informado comigo, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar aí na sua casa. E a partir de agora, você já sabe, o Chicote está lá, meu querido, aqui o filho chora, mãe não vê, é o maior programa policial de Três Lagoas em toda a nossa região. Alô, Nakamura, solta a buzina pra gente aí, Naká! Brasil Potência! Esse é o nosso Pulseira de Prata, quero já agradecer a você que está aí acompanhando a gente pela TVC, canal 13.1, você também que está acompanhando a gente pela Rádio Cultura FM, é um prazer estar com você nessa tarde de quarta-feira, meio de semana e como eu estou feliz, estou feliz demais da conta em saber que você está no meio de nós, que bom saber que você está aí do outro lado, que bom saber que você está ligadinho aqui com a gente. Gente, ó, já vou trazendo aqui pra você, tá, já falando pra você que você pode participar com a gente no nosso WhatsApp, tá na tela 99273-2760, participa com a gente, manda o seu abraço pra quem você quiser, tá bom? Aqui você é bem-vindo, é bem-vinda, você que manda nesta bagaça, tá bom? E ó, também tem as nossas redes sociais, as nossas fanpages no Facebook, arroba Cultura TVC, arroba JP News MS, tá bom? Você que está aí no Facebook, já compartilha, já deixa o seu like, já deixa o seu recadinho, que a gente vai mandar aquele abracinho pra você que está acompanhando, tá bom? E eu sempre digo que o nosso programa é assim, o nosso programa é um programa diferente, é um programa onde o povo participa, é um programa feito pelo povo e para o povo. Então você que está do outro lado aí, coloca mais água no arroz aí, no feijão, né? Eu quero almoçar com você, puxa uma cadeira porque nós chegamos e chegamos pra deixar você bem informado, bem informado, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos saber quais são os destaques de hoje do nosso programa porque o programa é pulseira de prata de hoje e tá pegando fogo, meu querido. Olha, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de entorpecentes em um ônibus de passageiro que fazia a linha Campo Grande ao Distrito Federal aqui na nossa região. Olha aí a K9, né? Aí fazendo o seu trabalho, um belo trabalho realizado, daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais onde foi essa apreensão aí, tá bom? Homem é preso por porte irregular de arma de fogo, isso foi em Aparecida do Taboado, olha o tamanho da espingada desse homem que ele estava carregando aí, já já você vai saber um pouquinho mais sobre isso. E também, um jovem, ele empinou a motocicleta com uma placa adulterada, passou na frente desse distrito policial que você vai vendo na imagem aí e acabou sendo preso. A moto estava toda errada, quer dizer, já estava errada porque começou empinando na frente dos policiais, né? Quis dar uma de bonzão, quis dar uma de marchão, isso foi em São João do Aporé. Já já você vai ficar sabendo essas e outras do nosso pulseira de prata que está no ar. A partir de agora, bota o zóio na TV, a partir de agora, coloca aí o radinho nos oito que nós chegamos e chegamos para deixar você bem informado, bem informada, tá bom? E olha só a audácia dos bandidos. Eu costumo falar aqui que os bandidos cada dia mais estão mais audaciosos, né? E está tão grande essa audácia que nem mesmo o albergue municipal eles perdoaram aqui em Três Lagoas. Na tarde de ontem, a polícia foi acionada até o albergue municipal para atender uma ocorrência de furto. O que aconteceu? Imagina só, você sai para trabalhar, você que está me acompanhando agora, você dona de casa, né? Você não é do lar, você tem o seu trabalho, né? Você sai para trabalhar às seis horas da manhã e aí você volta no final da tarde. E quando você volta, você encontra o seu quarto, a sua casa toda revirada. De acordo com a vítima, ele saiu para trabalhar às seis horas da manhã e quando retornou às 17 horas e 30, ele não encontrou seus pertences que estavam guardados no quarto onde ele tem pernoitado ali. Do local foram levados uma blusa, um par de tênis, duas calças jeans, um boné, uma blusa de moletom, que está frio, né? Aí o bandido foi lá, olhou a blusa e falou, vou levar, essa aqui que eu vou levar, levou a blusa, até carteira de trabalho. Será que esse bandido aí está procurando emprego? Ele está procurando emprego porque para roubar carteira, até carteira de trabalho, ele quer roubar, né? Eu não sei, eu não sei se ele quer dar carteira, eu não sei o que é, mas ele tocou o terror ali. No local, é meu querido, o negócio foi feio, no local lá tem câmeras de segurança. Agora a polícia de posse dessas imagens, das câmeras de segurança, vai tentar encontrar o autor desse delito. E não vai demorar muito, esse autor ele vai ser encontrado. Porque, veja bem, albergue recebe muitas pessoas, muitas pessoas passam por ali. E geralmente, quando acontecem esses casos específicos, a pessoa já sabe, já sabe do cotidiano da vítima. Ou seja, o cara já sabia que a vítima saía para trabalhar de manhã, com certeza. O cara já sabia o horário que a vítima voltava. O cara já sabia tudo isso, né? Então agora a polícia de posse das imagens de câmera de segurança, que tem lá no estabelecimento, agora vai tentar encontrar esse indivíduo. Vê aí, deixa eu falar um negócio aqui para você. Você que está, você é, você aí que praticou esse furto, você está me acompanhando nesse momento, né? Você pode preparar. Eu vou dar para você uma semana, porque eu confio no trabalho da polícia aqui de Três Lagos. Uma semana, marque bem essa data. Eu vou trazer o seu rosto aqui no pulseira de prata, porque você vai ser encontrado. A sirene vai cantar e a polícia vai chegar até você. Pode ter certeza disso. Espera, aguarde o que eu estou falando. E olha, a gente vem falando também sobre as apreensões que estão sendo realizadas aqui, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tem trabalhado bastante, tem tirado de circulação muitas drogas, e o Canil apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes em um ônibus de linha aqui na nossa região. Vamos conferir. A equipe do Canil da Polícia Militar do 2º Batalhão de Três Lagoas prendeu na madrugada desta quarta-feira uma grande quantidade de entorpecentes. A droga estava escondida em uma bagagem de um ônibus de passageiro que fazia a linha Campo Grande à Brasília, no Distrito Federal. De acordo com a PM, por volta da 1h da manhã, os policiais deram ordem de parada ao veículo e ao realizarem o procedimento de busca em bagagens, a cachorra Canovimara chegou próximo de uma mala vermelha, apresentou uma mudança de comportamento, indicando que no interior da mala possivelmente haveria algo de lícito. Após a verificação, os policiais encontraram uma substância análoga à maconha distribuída em 19 tabletes, totalizando mais de 16 quilos da droga. Após checar o ticket de bagagem junto ao motorista do ônibus, os policiais chegaram a um homem que ocupava um assento em uma das poltronas do ônibus. Ele confessou ter pego a droga em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que iria entregar um entorpecente na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. O autor, juntamente com a droga, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Parabéns ao trabalho do Canil aqui, da Polícia Militar, do 2º Batalhão aqui de Três Lagoas. E é um trabalho sensacional. Inclusive, nós vamos trazer uma matéria aqui no Pulseira de Prata, diferente daquelas matérias especiais, trazendo um pouquinho da rotina, do dia a dia, desses policiais que atuam no Canil. Você vai saber como é que os policiais tratam esses cachorros, como é que é o treinamento desses cachorros. Nós vamos trazer, logo mais, uma matéria falando sobre isso. E falando sobre essa apreensão aí, essa é uma das apreensões que a polícia consegue realizar com base nos cachorros, daqui do 2º Batalhão de Três Lagoas. Então, parabéns mais uma vez à atuação desse pelotão, que é o Canil aqui na cidade de Três Lagoas. E que venham muito mais, que venham muito mais apreensões como essa, porque quem agradece, quando acontece isso aí, essas apreensões, quem agradece é o cidadão de bem. Cidadão de bem que não aguenta mais ver essas porcariazadas aí, drogas circulando, enfim, parabéns aos policiais. Nós, vou me incluir nessa também, porque eu sou um cidadão de bem, vou me incluir. Nós, cidadão de bem, nós agradecemos ao trabalho da polícia militar. Ó, vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos falar do Hospital Cacemes, gente. Você de Três Lagoas, você de toda a região, dá uma olhadinha nesse recadinho, rola o BT pra mim, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. O Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas, abração especial a toda a equipe aí do Hospital Cacemes, sempre atendendo você de Três Lagoas e toda a nossa região. Presta atenção nessa ideia aqui, presta atenção. Olha só, um jovem, ele comprou a motocicleta dele, comprou lá a sua motinha, tá saindo, e um dia ele resolveu fazer o quê? Ah, ele resolveu dar um grau. Nakamura, ele resolveu dar um grau. Ó, dando aquele grau. Só que aí, o que aconteceu? Ele resolveu passar na frente do Distrito Policial de São João do Aporé. E lá, meu querido, o que aconteceu? Jean Matins vai trazer as informações pra você, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, Rodrigo, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu na última segunda-feira, no Distrito de São João do Aporé, divisa com o Estado de Goiás. O jovem, 18 anos, empinou a motocicleta ao passar pelo posto policial. Fugiu para a cidade vizinha ao distrito, mas foi acompanhado e preso logo em seguida por policiais do 10º Terceiro Batalhão aqui de Paranaíba. Segundo a PM, era realizado o policiamento nas proximidades da ponte que liga o Distrito de São João do Aporé, em Paranaíba, com a cidade de Lagoa Santa, Goiás. Momento em que um motociclista passou pelo destacamento policial e empinou a sua motocicleta, quase derrubando o garupa, que não esperava a ação do piloto. A placa da moto estava dobrada, levando a suspeita de que poderia ser um veículo com procedência ilícita. A equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar o veículo parado em frente a uma panificadora no município de Lagoa Santa, Goiás, onde foi possível ainda identificar que o condutor se encontrava sentado ali na padaria. Ao serem solicitados documentos de porte obrigatório, o condutor informou que não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e que portava apenas os documentos da motocicleta. Ao verificar ali e realizar a vistoria no veículo, foi constatado que se encontrava com a placa falsificada artesanal, inclusive com a pintura simulando o lac. Diante da situação, o jovem de 18 anos recebeu voz de prisão por cometer direção perigosa e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo ele encaminhado juntamente com a motocicleta até a delegacia de polícia civil em Paranaíba, onde a moto também foi apreendida para se verificar sua procedência. É, meu querido, é aquele tal negócio, né? O cara quer se aparecer. Pra mim, é isso. É, é isso aí, ó. Quer fazer o tal do randandandã, né? Randandandã. Mas aí ele não contava que ele ia passar na frente do distrito policial ali. Aí ia afrontar muito a polícia, hein, diretor? Aí ia afrontar a polícia. Você vai dar um grau, aí você passa na frente da delegacia de polícia, e você acha que a polícia não vai pegar? Não, não, não. Você vê ali que ainda tem um... Ali ainda tem um... Como fala? Aqui é... Como chama, diretor? Lá onde eu morava era lombada. Aqui é quebra-molas? É, aí ele passou no quebra-molas, aí ainda empinou o quebra-mola ali. Aí o que você acha que vai dar? Vai dar cana, vai dar sirene. Na camura vai dar o quê? Vai dar sirene nele. Ô, jovem. Corta aqui pra dois pra mim, diretor. Corta aqui pra dois pra mim. Ô, jovem. Vamos conversar. Não faço não, moço. Aí é duvidar muito do trabalho da polícia, né? Ah, não. Ele achou que a polícia não ia cair em cima dele, ele achou que a polícia não ia pegar, ele achou que os policiais iam falar, não, é só o menininho que comprou a moto agora. Ele tá querendo dar um rolezinho pras garotas, pras girls da cidade. Acabou se lascando. Parabéns à polícia militar atuando. Agora, você sabe o que eu ia achar estranho, diretor? Eu ia achar estranho o seguinte. Eu ia achar estranho se ele passasse em frente ao departamento da polícia ali, empinando, dando grau, e a polícia não fizesse nada. Aí eu ia achar estranho. Eu ia falar, poxa, passou na frente do departamento policial ali e a polícia não fez nada. Parabéns aos policiais. Tem que trazer o nome dos policiais que prenderam esse cara. Porque é isso mesmo. O cara quer tirar onda com a cara da polícia, meu irmão? Aí não, né? Aí não. Foi preso e agora vai ter que arcar com as consequências. Preso não, né? Tem que falar apreendido. Você é jovem, tem que falar apreendido, né? Fala preso que você vai ver o que vai acontecer. É apreendido. Desculpa. Foi apreendido. É um termo aí que criaram, eu não sei por quê. Porque vai preso do mesmo jeito, né? Mas ele foi apreendido, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos ter o valor comercial rapidinho? Vai pro intervalo comercial, a gente volta já já, trazendo mais informações pra você. Mas antes, ó, a nossa live tá rolando. Vai lá no Facebook, tá? Do JP News. Eu tô aqui no Facebook do JP News. Mandar um beijo especial à Maria Cícera. A Maria Cícera Silva, a Lúcia Rosa também. E o pessoal que tá acompanhando a gente também, pelo nosso Facebook da Cultura TVC. Pode mandar o seu abraço, o seu alô. A gente vai mandar aquele abração especial pra você. E hoje, corta aqui pra três pra mim, diretor. Hoje, hoje, corta aqui pra três. Isso, hoje nós estamos recebendo a visita do Hamilton e da Valesca. Aqueles que são os novos colaboradores aqui do Grupo RCN. É o Luiz Hamilton, é? Mas é, ó, diretor. Mas Hamilton é nos Estados Unidos, né? No Brasil é... No Brasil é... No Brasil é Hamilton. Ai, que dia, meu Deus. É, Hamilton. Estamos recebendo o Hamilton aqui e se achar ruim, fala com o Lucas depois, tá? Não fala comigo, não. Tamo junto. Gente, eu vou pro intervalo comercial e você vai participando, mandando a sua mensagem. Já, já eu volto, trazendo mais informações do setor policial pra você aqui no nosso pulseira, tá? É, vápte, vápte. Eu vou e volto já. O consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês pra você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Então, de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC, canal 13. Ó, eu tenho que ouvir cada coisa aqui nesse programa que eu vou te contar uma coisa, viu? Como é que é, ô diretor? Você é mimado? Como é que é? Você é mimado? Hum, apaixonei. É isso? Que meme? Mó nada a ver também esse meme do apaixonei. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Bem, ai, que delícia. Ô, gente, o negócio é o seguinte, ó. Ó, participa conosco, manda a sua mensagem, manda aí a sua interação pra nós no nosso WhatsApp, que tá liberado pra você participar, tá bom? Ou você pode interagir com a gente também na nossa live. Eu tô aqui com o celular aqui, ó, e você que tá aí participando com a gente, mandando o seu abraço, mandando o seu recado, mandando o seu alô pra quem você quiser. Eu tô aqui respondendo você na live, tá bom? Então, manda aí o seu abraço, o seu alô. Eu já tô aqui, já te respondo aqui rapidinho. É Vapte Vupte, ó, arroba Cultura TVC, arroba JP News, MS. Deixa eu mandar um abração especial, meu amigo Luiz Guilherme. Ô, Luiz, tô te esperando aqui, hein? Luiz Guilherme foi viajar, agora ele tá internacional, né? Mas essa semana ele vai estar aqui pra trazer as novidades da Oral Único, tá bom? Abração, meu amigo, tá ligadinho aqui no pulseira. Tamo junto, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa? Olha, a Polícia Civil desarticulou um esquema de venda de drogas, isso na capital. A investigação, fruto da Operação Ômega, prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. Mais informações com o nosso grande parceiro, amigo, o Gélio Oliveira, direto da CBN. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, junto com a Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico, a Adenar, prendeu em flagrante, na última segunda-feira, um homem pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 18h30 no Conjunto Aerorancho, aqui em Campo Grande. Segundo os policiais, existiam algumas denúncias anônimas de que o autor fornecia drogas na região central da cidade e estaria abastecendo outros traficantes. Com base nesses dados, uma equipe da Adenar conseguiu identificar e prender o suspeito, além de apreender o intorpecente junto com a balança de precisão e dinheiro fruto do tráfico. Foram apreendidos 4,4 quilos de cocaína e pasta base de cocaína. A apreensão aconteceu durante mais uma investigação proveniente da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pela Adenar. Mais uma apreensão aconteceu aqui em Campo Grande, que desmantelou mais uma organização criminosa referente ao tráfico de drogas. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. A gente fala sobre as operações da polícia aqui na nossa região e tem que elencar também o belo trabalho que está sendo feito na capital do estado. Lá o problema é ainda maior, né? Nós estamos aqui em cidade pequena, no interior, e lá o problema é ainda maior, mas as forças policiais estão atuando, estão combatendo a marginalidade. E ó, vou te falar uma coisa, viu? O crime não compensa. Eu falo e volto a repetir. Dois mundos, né? Você tem dois destinos aí. Ou é a prisão ou é a morte. Então, você de repente aí está tentando querer partir para esse mundo errado. Ah, mas não dá nada certo na minha vida, vou partir para o mundo do crime, vou traficar, vou... Tenha certeza que você está entrando num mundo que é um mundo incerto e é um mundo que você pode se dar muito, mas muito mal. Vale a pena você capengar na vida, mas vale a pena você saber o que é trabalhar, ralar, para no final do mês ter o seu dinheirinho pequeno, que seja pequeno, mas é seu e é um dinheiro honesto, né? É isso que vale a pena, tá? Porque eu não quero falar o seu nome aqui no pulseiro, eu não quero falar que você foi preso, que você, né, foi autuado, enfim. Então, pensa nisso. Pensa nisso. O mundo do crime não compensa, tá bom? Bom, vamos falar de coisa boa, quero falar para você da Prime Tech. Gente, cursos de tecnologia, uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Atenção, ei, você que está acompanhando a gente, especialistas em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, tudo isso e muito mais, você encontra lá na Prime. Estou recebendo aqui meus grandes parceiros, chega para cá, chega para cá. Oi, Danielão, tudo bem? Tudo certo? Oi, como é seu nome? Silvana. Silvana, você está vindo pela primeira vez, não? Sim. Silvana, seja bem-vinda, viu? Chega para cá, vem um pouquinho mais para cá. Agora. Vamos falar da Prime porque hoje tem condições especiais para aquelas pessoas que procurarem a Prime, né? Isso. Muito boa tarde, pessoal. A Prime agora está com cursos novos, tá? Olha que legal. Pessoal que gosta de celular, tem a manutenção de smartphone, tablet, iPhone e o pessoal que é mais empresarial agora. Temos o curso de gestão empresarial, tá? Questão de administração, contabilidade, tudo a gente tem lá agora. Temos uma promoção especial para os meios dos namorados, tá? Só que eu não vou dizer exatamente nada, vou deixar a Silvana. Então fala para a gente, Silvana. Silvana, Silvana tem uns olhos bonitos, Silvana. Silvana, muitas novidades, começando esse mês de junho, hoje, dia 1º de junho, começando aí com o pé direito. Quais são as novidades para o mês dos namorados, o pessoal que está em casa apaixonado? No mês dos namorados agora, nós temos uma promoção que quem se matricular até o final desse mês vai concorrer um prêmio, que é um par de aliança da Brilho Dourado, Joias e Me Joias, que fica localizada aqui na rua João Carrato, 193, no centro. Não perca o que tem também lá na loja, tem muitas promoções exclusivas para você presenciar o seu amor. Vocês estão querendo laçar o pião mesmo, né? Vocês estão querendo complicar a vida do pião, né? Ou do namorado da namorada. Quer laçar mesmo, vai dar aliança agora e é isso mesmo? Ele não pode perder essa promoção, tem que presentear o amor, né? Tá certo, tá certo. E ó, lá na Prime você encontra especialistas para atender você, você de Três Lagos, você de toda a região, tá ligadinho aqui no Pulseira, passa lá, fala que você viu no Pulseira. E o que é bacana, são aulas 100% práticas, aulas rápidas, em duas semanas você já vai estar consertando celulares e ó, o aluno aprendendo já ganha dinheiro, é isso, né? Aprende e já ganha dinheiro, dá para faturar de 6 a 8 mil, né? Então, não perde essa oportunidade. Vamos falar o endereço para o pessoal que está em casa? O endereço lá é... O Dr. Orestes Prata, Tiberi, número 98, próximo ao cartório de segundo ofício. Então você que está aí, ó, centrão de Três Lagos, não perca a sua oportunidade. Está no WhatsApp agora, meu querido, minha querida? Manda um WhatsApp aí, qual que é o telefone? 993-310-525. Estou esperando você lá, que você falou que ia e não foi. Tive um probleminha técnico, rapaz, acabei ficando sem carro, mas vou passar lá na Autoeste, já vou pegar um carro novo, zero, né? O pessoal da Autoeste está acompanhando a gente e logo, logo estou de volta. E quando estiver com o meu caranguinho de novo, eu dou uma passadinha lá, pode ficar tranquilo, tá? Eu quero você lá. Gente, obrigado, tá? Um abraço para vocês. Tamo junto, passe por lá, aproveita. E o que você está passando por lá, aproveita e já fala o que você viu no Pulseira, tá bom? Você já vai ganhar um descontão super especial, tá bom? Vamos aqui para dois, vamos aqui para dois, porque você que está acompanhando a gente agora, atenção, atenção para tudo que você está fazendo. A polícia civil, através da sessão de investigações gerais, prendeu em flagrante um homem de 34 anos por posse irregular de arma de fogo. Põe a arma para mim aí, por favor, produção. Põe a arma, enche a tela. Aí, ó, olha a arma que ele estava aí, ó. A prisão foi realizada por volta das meia-noite ali na Rua Liberdade, no bairro da Cidade Nova, em Aparecida do Taboado. Aliás, agradecer o carinho do pessoal de Aparecida do Taboado, tem um primo lá, disse que a audiência lá do jornal JP News é maravilhosa, a audiência da Cultura FM. Obrigado pelo carinho de vocês. E nessa ocasião em que os policiais prenderam, flagraram o autor aí com essa espingarda, calibre 32, ela estava desmuniciada, né, embaixo aí do seu colchão. Como é que guarda uma espingarda desse tamanho embaixo do colchão e acha que a polícia não vai ver também, né? Ele foi conduzido para a delegacia, para as providências legais e após ele foi encaminhado a uma das celas da carceragem, anexa ali à unidade policial, onde permanece à disposição da justiça. Eu falo sempre aqui no Pulseira, a gente comenta sobre esses casos que têm acontecido, o pessoal acha que a polícia é besta, né? O pessoal acha que a polícia é besta, ah, não, vou esconder aqui, não vai dar nada, enfim. E aí acaba se lascando, né, porque é o seguinte, a polícia está atuando, a polícia está prendendo, né? E o trabalho da polícia tem sido efetivo aqui na nossa região. E não só em Três Lagoas, mas eu digo aqui em toda a nossa região, porque o Pulseira de Prata tem uma audiência muito bacana, né? E a gente traz sempre as informações de Três Lagoas e de toda a nossa região, porque é importante a gente destacar o trabalho policial em conjunto. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, isso é que é bacana, ó. Tirando de circulação mais uma arma que poderia tirar a vida de algum cidadão por aí, né? Tá aí, ó, tá fora de circulação essa arma aí, parabéns aos policiais. Ó, vamos falar de coisa boa mais uma vez? Atenção, para tudo que você tá fazendo, presta atenção nesse recadinho, recadinho super especial que a Cláudia Raia tem pra você. Roda lá. Ah, bem, o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic, por você, sempre o melhor. Abração especial, pessoal, da Oral Unic aqui em Três Lagoas. Gente, não temos tempo mais pra nada. Na Camorão. Soltou atrasado, vou de novo. Não temos tempo mais pra nada. Não fica triste, não, porque amanhã, quinta-feira, eu tô de volta com mais informações do setor policial, pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região. Na sequência, vem aí, a Tati, a casa é sua, a casa é nossa. Continue com a gente, que amanhã a gente se fala, a gente se vê novamente aqui na TVC. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Unic, por você, sempre o melhor.